Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como realizar o investimento de BNB Valt, ou seja, você vai ter um rendimento e ainda ter vantagens dentro da Binance com a moeda BNB. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante e vamos lá. Se você porventura ainda não tem conta na Binance, usa meu link aí para se cadastrar que você tem a vantagem de ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá, para ter acesso a esse investimento basta a gente vir aqui em carteira, Fiat e Spot e vamos procurar aqui o BNB Valt, tá? Então vou colocar aqui BNB, a moeda apareceu aqui e eu venho aqui em Earn. Então existem várias opções de investimento aqui em torno de BNB e a gente vai no BNB Valt. Esse daqui ele é muito similar a poupança flexível, tá? Que na verdade nem se chama mais poupança flexível na Binance, é outro nome, né? É só investimento flexível, mas ele é muito similar. Então, como funciona? Basicamente, você vai deixar o BNB aqui parado e em troca você vai ter uma rentabilidade aí. O BNB, ele vai render, então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é isso, tá? Mas daqui oscila. Mas nesse momento aqui ele está 0,33% APR, ou seja, é ao ano. Mas a gente ainda tem aqui um extra de 0,2% ao ano, de 0 a 1 BNB. Então, se você colocou um BNB inteiro, ele vai render esse mais esse. O que passar além disso rende só essa primeira quantia aqui, que são os 0,33%. Só que o BNB por si só, ele tem algumas vantagens dentro da corretora. A primeira é você, vindo aqui em painel, painel de controle. Ele vai ter uma opção para você deixar o BNB ativo como uma opção de taxa de trade. Então, olha aqui, taxa de trade. Normalmente isso já vem por padrão, mas se você usa o BNB e autoriza a corretora a cobrar taxa de trade com BNB, por consequência, as suas operações já saem 25% mais baratas. Então, além do desconto que você tem quando eu, quando uso o meu link para se cadastrar, você vai ter esses 25% aqui, tá? Além disso, além disso, você ainda vai poder participar automaticamente de alguns recursos aqui da Binance, algumas outras vantagens que também isso te gera mais capital. Deixa eu entrar aqui de novo. E olha só que interessante, BNB Vault. Você pode ver que, aqui, você acaba tendo recompensas em algumas moedas. Como, por exemplo, o Launchpool C, o Launchpool Cyber, o ATA, a moeda do Ciri, também eu acabei ganhando, o Anchor Protocol. Isso daqui, especificamente, essas recompensas, eu ganhei isso sem ter entrado nessas moedas, tá? Foram recompensas que eu ganhei só pelo fato de ter BNB na minha conta. Então, eu consigo ainda rendimentos em outras moedas. Aqui, então, para fazer o nosso investimento, basta clicar em Stake. Eu seleciono aqui a quantidade de meu interesse, clico em Confirmar, Ver Holds, né? Enfim, daí ele já mostra aqui. Nesse caso, ele encaminhou para o rendimento padrão, mas só para você ter uma ideia. Então, eu coloquei aqui o valor que eu queria. Se eu quiser remover, é só clicar aqui em Remover Stake. Ele manda lá para minha carteira Spot de novo. Já aparece lá, é na mesma hora. E eu posso deixar ativa também essa opção. Se eu ativo isso daqui, automaticamente, todos os dias, às 13 horas, às 23 horas, ele vai varrer minha conta e ver se tem algum BNB. E, automaticamente, esse BNB, ele já é transferido para cá. Todo dia, às 13 e às 23. O BNB Vault também pode ser visualizado aqui pela parte de Carteira. Earn. E daí, ele vai mostrar para você também aqui o BNB junto com os outros investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. Todos esses são rendimentos flexíveis. Então, você também consegue ativar a inscrição automática, tanto quanto desativar por aqui. Você também consegue sacar por aqui. Só basta clicar aqui em Resgate. Ele também faz aí o saque para você. E só uma coisa que eu gostaria de lembrar você é que, aqui na descrição, você também vai encontrar o meu treinamento completo voltado para o mercado das criptomoedas. Te ensina a fazer dinheiro com renda passiva e também com trade. Então, se você quiser aprender, quiser se desenvolver, quiser ter aí essa oportunidade no mercado financeiro, basta acessar o meu treinamento completo aí que você vai conhecer, tá certo? Muito obrigado por assistir e até mais.